Não tivesse uma costela transmontânea, com muito orgulho, com muito orgulho mesmo. Nós herdamos coisas boas, também coisas más, mas eu penso que herdei de uma transmontânea, minha avó, herdei coisas muito boas, porque dizem os entendidos, a restante família que ainda hoje é viva, dizem-me que ela era melhor cantora do que eu, ainda bem, tenho muito orgulho nela, ela nasceu incidindo a serra, alfândega da fé. A CIDADE NO BRASIL De próxima vez vou estar atento à tua fisgar, encruzilhar-me na tua bancada, ficar um canto e não me mexer, mais que uma vez, vou seguir todos os teus caminhos, fugir fingindo que me vejo sorrindo, para te pintar quando eu puder. Eu quero ser personagem de banda desenhada, onde me assumo numa cena errada, e em que todos me vão descobrir, quero ficar um pouco mais dentro do teu casulo, faço de conta que sou teu e tu és meu assunto, onde me entregue e tu te das a conhecer, que ninguém vai, faça um amor, nunca está, onde eu estou, que ninguém fale, nunca digas, quem eu sou, da próxima vez vou e vou querer toda a tua atenção, vou esperar que me estendas a mão, e que me deixes cair a seguir. Mais que uma vez, puseste à prova o teu sancho de sentido, depois dás o dito por não dito, como eu gostava de te compreender. Eu quero ser, eu quero ser, a solução do teu problema, participando nesse mesmo esquema, que só tu sabes entender. Queria te ver, só um pouco desse teu talento, tiro os vocais e ponho os assentos, Estou preparado para o que der e vier, que ninguém vai, onde eu vou, nunca estás, onde eu estou, Que ninguém fale, de quem falar, nunca digas, quem eu sou. Que ninguém fale, que ninguém vai, onde eu estou, 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 que ninguém vai, onde eu estou. Que ninguém vá Onde eu vou Nunca estás Onde eu estou Que ninguém fale Vocês Ninguém falou Nunca digas Quem eu sou Que ninguém vá Onde eu vou Nunca estás Onde eu estou Que ninguém fale Ninguém falou E eu nunca digas Que eu sou Muito obrigado, Lijó. Muito obrigado. 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 Obrigado.